Eita que esse ano só não vai ser pra derreter, vamos simbora, só não no caso eu tô São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Bahia e todo canto Hoje o nosso amor vai pegar fogo, já me preparei pra te encontrar Tô te esperando com desejo, ninguém vai me segurar Todo esse tempo de saudade, toda essa vontade sem você O meu coração tá ansioso pra sentir esse prazer Nosso amor tem gosto de açúcar, fruta, banho de cheiro e de mar Teu sorriso de felicidade faz a gente quase desmaiar Ai que coisa boa esse teu cheiro, esse jeito, esse tempero, vamos deliciar Hoje o nosso amor vai pegar fogo, já me preparei pra te encontrar Tô te esperando com desejo, ninguém vai me segurar Todo esse tempo de saudade, toda essa vontade sem você O meu coração tá ansioso pra sentir esse prazer Nosso amor tem gosto de açúcar, fruta, banho de cheiro e de mar Ter um sorriso de felicidade faz a gente quase desmaiar Ai que coisa boa esse teu cheiro, esse jeito, esse tempero, vamos deliciar É por aí minha gente, muita alegria no São João Vamos voltar pra derreter Hoje o nosso amor vai pegar fogo, já me preparei pra te encontrar Tô te esperando com desejo, ninguém vai me segurar Todo esse tempo de saudade, toda essa vontade sem você O meu coração tá ansioso pra sentir esse prazer Nosso amor tem gosto de açúcar, fruta, banho de cheiro e de mar Teu sorriso de felicidade faz a gente quase desmaiar Ai que coisa boa esse teu cheiro, esse jeito, esse tempero, vamos deliciar Hoje o nosso amor vai pegar fogo, já me preparei pra te encontrar Tô te esperando com desejo, ninguém vai me segurar Todo esse tempo de saudade, toda essa vontade sem você O meu coração tá ansioso pra sentir esse prazer Ora que prazer, prazer maior do mundo é poder tocar no norte, nordeste, no São João Ô festa bonita danada, ao simbó